Salve, salve, que tá piscando, que tá gravando! E aí galera, manda um salve aí, Rafaão! E aí galera, beleza? Domingão! Tamo aqui no Zé Goleiro! Olha só a bagulha! Dá só uma flagada, molecada! Isso aqui é pra vocês! Tamo aqui, zoamos geral, curtindo o movimento! Tá gravando aí, Brunão? Vamos pra casa agora, agora são 5h30 da tarde! É isso aí! Mais um dia espetacular! Com a galera! É isso que vale, não tem coisa melhor que isso! Você curtiu o dia com os amigos! É isso aí! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Valeu! E a gente grava pra vocês! É pra VOCÊS! Qual será o primeiro? E a gente vai fazer o primeiro que você está fazendo! A gente vai fazer isso! E vai! E vai! E vai! E vai! E vai! E vai! Vamos lá. Vamos lá. Vamos esperar o parceiro. Parceirinha sempre essa porra aqui. Espera aí parceiro. Tem um bagulhinho soltando na minha moto aqui. Essa porra aqui, ó. O que esse parafuso do caralho tá soltando aqui? A porra tá falando aí, velho. Hã? Ô, junta aqui. Eu seguro e você aperta. Aperta o parafuso aí. A porta. Tem que segurar o parafuso. O que que é isso? O que que é isso? Tem algum problema ou não? Não. Não tem alguma coisa. Tá soltando o parafuso. A moto tá desintegrando, caralho. O que é isso? Ai galera, direção perigosa meu, devagar, vamos devagar Vamos lá, vamos lá 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 É a minha ou a sua? Quanto tempo tá de gravação? Vem Chega por hoje